E lá vem ela, quem é ela que desfila na calçada? Cala a boca, me respeita, modelo abusada Cala a boca, me respeita, modelo abusada Tentar imitar é fácil, conseguir consegue nada Cala a boca, me respeita, modelo abusada Um close dele, jogou cabelo e zaga Um close dele, jogou cabelo e zaga É o movimento confuso que as meninas faz pra raba Esse é o movimento que as meninas faz pra raba Esse é o movimento que as meninas faz com a raba Esse é o movimento que as meninas faz com a raba Daquele jeito E aí, bebê? Com passada de raio e de bateria Calizamento no alugado Que cada sensual é hora de mofar E lá vem ela, quem é ela que desfila na calçada? Cala a boca, me respeita, modelo abusada Cala a boca, me respeita, modelo abusada Tentar imitar é fácil, conseguir consegue nada Cala a boca, me respeita, modelo abusada Um close dele, jogou cabelo e zaga Um close dele, jogou cabelo e zaga É o movimento confuso que as meninas faz pra raba Esse é o movimento que as meninas faz pra raba Esse é o movimento que as meninas faz com a raba Esse é o movimento que as meninas faz com a raba Que cada lateral e zaga E tê-lhe e zaga E tê-lhe jogada sem cabelo Empinada de conosco